Música A Prefeitura de Guaba Grande inaugura neste dia 23 de julho às 15 horas a Unidade Básica de Saúde Euclides da Silva que faz parte das séries de inaugurações dos 20 anos de aniversário do município. O bairro contemplado será o de Boa Vista. A Prefeita Graziella Magalhães fala sobre a importância de mais essa conquista na área da saúde. A Unidade Básica de Saúde Euclides da Silva irá atender 4 mil moradores. Irá contar com o médico generalista, com consultório odontológico, a equipe com a enfermeira, técnica, agente comunitário de saúde. Aqui nós vamos atender os moradores do Boa Vista, da estação e também do bairro União. Bom, agradeço a Deus por essa grande vitória do nosso município e convido a você e a sua família para vir festejar conosco a inauguração da Unidade Básica de Saúde Euclides da Silva. Importante a sua presença aqui para comemorar conosco mais uma grande obra na área da saúde. Te aguardo! O secretário de Saúde, Leone das Heringue, explica sobre a estrutura dessa nova unidade. Essa unidade é nova, ela foi construída seguindo os moldes do Ministério da Saúde. Toda a estrutura voltada para o pleno atendimento da população daqui do Boa Vista e da região. Contando com o consultório de médico generalista, médico de família, o enfermeiro, técnico de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. E dentro em breve também a gente já contando com o serviço de fisioterapia nessa unidade. O que é uma grande conquista para essa região da cidade, contar com equipamento novo e em plena condição de uso para atender os nossos munícipes. Os filhos do homenageado falam da alegria de receber a homenagem feita a seu pai. Para a gente é uma grande alegria, a família sendo homenageada neste momento, a gente sentiu bastante alegria. Queremos até agradecer a Deus por essa oportunidade que esse bairro está recebendo. Com certeza para a família é uma grande alegria. O nosso pai realmente foi um pioneiro nessa cidade. Nós temos orgulho de termos essa unidade de base de saúde com o nome de Euclides da Silva. Muito importante para nós, para a família, inclusive para o bairro e para as pessoas que conviveram com ele. Que sentem realmente muito orgulho de Euclides da Silva. Parabéns aí para a Prefeitura de Guaba Grande, a Secretaria de Saúde, todos envolvidos aí nessa obra importante que nós temos visto. É realmente uma obra muito importante para a iguá. Graças a Deus. Muito obrigado aí pela oportunidade. A família agradece o nome. É muita alegria para mim e para a minha família. Receber esse patrimônio para o nosso município recebendo o nome do nosso papai, do senhor Euclides da Silva. O homem que deixou esse legado e nós estamos maravilhados. do governo atual nos dá esse presente. Isso é um presente. É uma alegria, um contentamento muito satisfatório. O pessoal aqui dessa comunidade, aqui do Boa Vista, são quase que familiares nossos. E é muito honroso saber que esse governo atual nos está dando, está doando esse presente, não só para a família Euclides da Silva, assim como para toda essa comunidade do bairro de Boa Vista. Tá bom? Muito obrigado. Somos gratos por estarmos aqui contemplando mais uma dádiva concebida ao bairro do Boa Vista. Em nome do meu saudoso pai, do nosso saudoso pai Euclides da Silva, somos muito gratos a Deus primeiramente e a atual administração por ter nos dado esta honra deste grande patrimônio municipal que vai ser de grande valia para nossos munícipes. Somos gratos a Deus primeiramente e depois a administração atual. Muito obrigado por ter nos honrado, ao nosso saudoso pai Euclides da Silva, ter recebido esta honra. Muito obrigado mesmo. Marlene Vieira, moradora do bairro Boa Vista há 30 anos, ressalta sobre a alegria de receber a unidade em seu bairro. Eu fico muito alegre porque está melhorando, tem melhoria no meu bairro, em Guaba Grande, muita melhoria. A prefeita é excelente. Altami Marinho, morador há 35 anos do bairro Boa Vista, ressalta sobre a alegria de receber a unidade em seu bairro. Sim, era esperado por muito tempo, entendeu? Graças a Deus cumpriu. A UBS fará atendimento de segunda a sexta, de 8 a meio-dia e de 1 às 17 horas. O endereço fica na rua projetada, lote 16, quadra 20. Venha fazer parte desse momento importante. Guaba Grande, crescendo com você. A UBS fará atendimento de segunda a sexta, lote 16, quadra 21, 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 quadra 21 A CIDADE NO BRASIL